Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou mostrar os looks street que eu montei na Zara daqui de Berlim E aí cara, já vou começar dizendo que eu achei que a Zara aqui de Berlim tem uma pegada bem mais street do que a Zara do Brasil E aí eu vou mostrando nos looks e vocês vão perceber isso junto comigo E aí vamos lá, primeiro look que eu montei foi esse daqui, eu coloquei essa calça de moletom Ela é uma calça de moletom no modelo skinny, que é aquela que ajusta o corpo Mas aí ela acabou ficando um pouco mais justa porque eu tava com a segunda pele por baixo Que é uma calça mais fina, que é pra segurar o frio aqui Então por isso que ela ficou um pouco mais justa E uma parada que eu tenho percebido por aqui é que a galera usa bastante esse estilo de calça skinny Nas lojas também, a maioria das calças são nessa pegada de skinny Pelo menos as lojas que tem esse estilo mais street, esse estilo mais contemporâneo, vamos dizer assim Estilo mais urbano E aí eu coloquei essa calça e cara, dá uma olhada nessa camisa que eu tô É uma camisa oversize, na verdade ela não é oversize, ela é uma longline Já falei aqui no canal da diferença de camisa ou de roupas over... Não, na verdade na parte de cima né De camisas ou casacos oversize e longline Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo E aí essa camisa que eu tô aqui, ela é uma camisa longline E aí ela tem esse detalhe aí no punho e tal Pra usar em lugares frios até rola esse lance aí do punho e tal Porque às vezes a mão fica bem gelada Cara, às vezes eu tô andando aqui na rua Gente, é muito frio E aí às vezes eu não consigo ficar com a mão Se eu tô sem luva, eu tô com a mão dentro do bolso Mas também né, por não tá acostumado com esse lance de frio Acredito que a galera aí do sul, do Brasil Ou a galera que já mora aqui em Berlim há muito tempo Ou um lugar frio Já tá mais acostumado com frio Eu que sou do Rio de Janeiro, então dá... é bem complicado E aí esse tipo de roupa né, que tem... que vai até a mão Eu acho que aqui usar faz sentido Ou em lugares frios Em lugares que tá muito quente, são quentes Eu acho que não faz muito sentido esse tipo de... De camisa né, que tem esse lance aí na mão E cara, ela tinha gola alta, esse cadastro alongado Eu até falei no outro vídeo que eu gravei da Zara de Dublin Eu falei sobre isso Os cadastros alongados aqui da Zara Pelo menos de Dublin e de Berlim que eu fui São alongados de verdade Na Zara do Brasil, às vezes é o cadastro um pouco mais longo Mas não tão alongado quanto os daqui Dá uma olhada nesse casaco aí O cadastro dele chega quase no quadril ali Tipo sabe, no cos da calça É bem alongadão E aí eu achei bem legal Uma pegada bem street, bem techwear também O segundo look eu só complementei E aí eu coloquei esse casaco aí por cima Galera, o casaco refletido que eu falei É... refletivo Que eu falei num vídeo de previsões de tendência 2020 Eu vou deixar até esse vídeo aqui na descrição do vídeo E eu já posso dizer que eu acertei quase todas as minhas previsões Pelo menos trazendo pelas lojas que eu tenho visto aqui Eu não sei se tudo isso que eu tenho visto aqui Da Zara daqui, da CEA daqui Eu também gravei na CEA daqui de Berlim Não sei se tudo isso aqui vai chegar no Brasil Mas enfim, cara, eu tô torcendo pra chegar Porque né, já tô voltando pro Brasil Então eu quero que essas coisas cheguem lá pra eu poder comprar Porque nem tudo eu comprei aqui E aí, esse é aquele casaco refletivo Pra quem não assistiu o vídeo Deixa eu explicar Quando você tá numa luz baixa ou numa luz média Ele fica esse cinza aí Tipo, né, tipo um casaco normal E aí, quando você tá num lugar Ou que tem flash Ou uma intensidade de luz muito alta Esse casaco fica refletivo Dá uma olhada nessa foto que eu tirei com flash aí Cara, ele fica muito irado Irado Enfim, foi uma das previsões de tendência Eu até falei que provavelmente isso chegue no Brasil em 2021 Isso chegue no sentido, né, de chegar nas lojas Mas é da galera aderir e começar a usar no inverno de 2021 Mas eu não sei Acho que pode ser que chegue agora em 2020 Sei lá, vamos torcer Porque eu me amarrei muito nele E eu já comprei um Então eu vou tá usando aí no Brasil ele agora em 2020 Quer dizer, o que vocês acharam do casaco refletivo? Tem também calça Tem outros acessórios Eu vi aqui mochila Mochila refletiva Achei muito maneiro Na verdade a mochila eu não vi em loja Eu vi no curso Quando eu cheguei no curso de alemão Que eu fiz, que eu fui, na verdade Em uma aula de curso de alemão E aí eu cheguei lá Tinha um... Era até um coreano Quer dizer, não sei se ele era coreano Mas ele era asiático E aí ele tava com uma mochila dessa E eu, caraca, que mochila irada Mas eu não tinha nem como me comunicar com ele Pra saber da onde era a mochila Mas muito maneiro Me diz aí o que você acha Dessas peças aí Refletivas E aí o outro look que eu montei foi Coloquei essa calça Ela é uma calça preta E aí tem essas estampas aí Meio que sujo de tinta E tal Bem legal Esse estilo a gente já encontra no Brasil Então é uma calça... Pelo menos na Zara do Brasil tem E aí eu achei bem legal essa calça Modelo bem... Modelo skinny E aí gente... Ela era rasgada... O rasgado era vazado Só que no caso aí tá aparecendo com fundo preto Porque eu falei que eu tava com a calça térmica por baixo Mas o rasgado era vazado E aí eu coloquei essa camisa... Então, vamos lá Eu coloquei essa camisa Que é uma camiseta Canelada Canelada é quando ela tem essas estrias, sabe? E eu vi muita peça de roupa nesse estilo aqui Tanto a camiseta... Camiseta de manga curta ou comprida canelada Como eu vi também o veludo cotele Eu não montei nenhum look com o veludo cotele Veludo cotele é aquele veludo que tem essas estrias Eu vou tentar deixar uma foto aí do lado pra vocês verem Mas enfim... Eu vi muito esse veludo cotele por aqui Não sei se vai ser tendência agora pra primavera... Tô perdidaço nas estações, gente É que aqui é inverno E no Brasil tá verão Então tem hora que me dá uma bugada aqui Eu acredito que o veludo cotele vai ser tendência No inverno no Brasil Então, é uma... Embora eu não tenha montado nenhum look com ele Eu acredito que esse veludo cotele Não que ele vai ser tendência Mas ele vai começar a aparecer com um pouco mais de frequência Nesse próximo inverno nosso aí do Brasil E aí eu montei esse look aí Que na verdade ele foi só uma base Pro sobretudo que eu peguei Cara, dá uma olhada nesse sobretudo Uma pegada total techwear Uma pegada bem urbana Gente, eu me amarrei demais No Brasil não dá pra usar Mas aqui a galera realmente usa esse tipo de casacão E dá pra usar Porque o frio aqui é um frio bem... Bem tenso Tipo, as nossas blusas Nossos casacos de frio aí do Brasil Não... Assim, você tem que comprar aqueles bem quentes Sabe? Pra poder suportar o frio daqui Porque o frio daqui é bem pesado Gente, quando eu falo casaco de frio aí do Brasil Deixa eu só me explicar de novo Do Rio de Janeiro que é da onde eu moro Porque eu sei que no Sul faz frio Tanto quanto... Não tanto quanto faz aqui Mas assim, no Sul e em São Paulo também chega A... Pelo menos Curitiba, né? Chega a zero grau Os menos um... Então, enfim É mais ou menos o frio que eu tenho passado aqui Que é... Eu já peguei... Cheguei a pegar até menos quatro graus aqui Até o dia desse vídeo Mas eu acredito que eu vou pegar bem mais Porque eu tô indo pra uma cidade que tem neve Então, daqui a pouco eu acredito que eu vou pegar bem mais frio Do que eu tô pegando até agora Mas, gente Eu me amarrei demais nesse casacão E aí, enfim Se você mora numa cidade que tem... Faz bastante frio Tá aí uma opção, cara Estilosaço E aí, com esse tênis branco que eu tava no dia Então, ficou mais estiloso ainda Outro look que eu montei Esse aqui dá pra usar Grande parte do Brasil Pelo menos no Rio de Janeiro No inverno dá pra usar esse look aqui Que foi Eu continuei com a calça Destroy de preta Com aquelas marcas de tintas De tinta E coloquei esse casaco Um bolso canguru Esse casaco de moletom lilás E essa cor lilás roxo Foi uma cor que eu vi muito por aqui Quase todas as lojas que eu entrava Tinha um casaco Uma calça Uma bermuda Um short Nessa cor Então, assim Fica de olho aí nessa cor Que eu acredito que ela seja uma cor Que vai tá bem alta aí No inverno Pra gente Gostei muito desse look aqui É um look bem street Bem basicão Mas é a pegada que eu curto usar Sobre os preços O que que acontece? Eu não fui colocando os preços aí na tela Porque nem tudo tava com etiqueta E aí outro lance é o seguinte Ah, Thiago Mas qual o valor da Zara aí? Gente Na hora que converte Dá o mesmo valor da Zara do Brasil Então não senti muita diferença Claro que pra quem mora aqui Trabalha Recebe em euro É muito mais barato Porque tipo Tinha casaco aqui Que tava custando 20 euros Mas quando a gente vai converter Ainda mais agora Que o euro tá batendo quase 5 reais Então Na hora que a gente converte pra real Dá quase a mesma coisa Então por isso que eu não me prendi tanto Em ficar falando sobre o preço E colocar os preços aí na tela Porque A gente vai trocar 6 por meia dúzia Dá a mesma coisa A única coisa que A gente vê umas peças Com estilos Um pouco diferentes Do que a gente vê aí no Brasil Só isso Nada demais Beleza? Então Esse foi o vídeo de looks streets Na Zara Aqui de Berlim E eu tô torcendo Pra no inverno Essas peças chegarem Na Zara do Brasil também Porque Eu curti muito essa calça Eu não comprei a calça E a de moletom também Eu vou ficar de olho Porque Eu não comprei aqui Mas provavelmente Se chegar no Brasil Eu vou querer comprar também Beleza? Então é isso Pra você assistir Toda a playlist Do intercâmbio O que que eu tô fazendo aqui O porquê que a Eplanet Me trouxe pra cá A agência de intercâmbio O que que tá rolando Eu vou deixar a playlist Aqui na descrição do vídeo Então vai lá Dá uma olhada Você vai ver tudo que tá rolando Já passei por Dublin Agora eu tô em Berlim Depois eu vou pra Áustria Muita coisa legal Vindo por aí Beleza? Então é isso A gente se vê por aqui Ou lá no Instagram Tchau!